E a gente começa a edição do Bande Cidade de hoje falando de um crime que assustou os moradores do Parque Industrial em São José do Rio Preto. Na manhã de hoje, um homem foi morto com tiros de fuzil dentro de uma oficina mecânica. Dois homens fortemente armados com fuzis descem do carro e disparam várias vezes contra o mecânico que estava dando ré no veículo de um cliente. Logo em seguida, os criminosos entram no carro e vão embora. Toda a ação durou menos de 20 segundos e foi registrada por uma câmera de segurança de um vizinho. Kleber Lúcio Souza de Oliveira, de 45 anos, era sócio de uma oficina mecânica na rua Silva Jardim, no Parque Industrial em São José do Rio Preto. As marcas de sangue que ficaram no carro revelam o tamanho da violência. A oficina fica em uma região residencial aqui da cidade. Os vizinhos estão assustados com o que aconteceu. Eles disseram que o homem era muito respeitado por todos, principalmente pelos clientes. Por isso, eles não entendem o que teria motivado esse crime. A polícia já esteve aqui no local, fez toda a perícia e agora procura pelos suspeitos. As investigações estão sendo realizadas, a perícia e iniciamos a investigação através de homicídios da DEC e os primeiros passos ainda são muito obscuros. O carro utilizado no crime já foi localizado pela polícia. O delegado seccional de Rio Preto, Antônio Nascimento, disse não ter dúvidas de que foi uma execução. Sem dúvida nenhuma, a execução, o menino tinha acabado de chegar de trabalho também, estava dando ré no veículo, o pessoal chegou, coisa de 10, 15 segundos, alvejaram ele e já saíram disparados.